esse daqui eu nunca fiz, eu acho nada MW11 tem uma munição mais forte só mais munição agora a mira W11 gente tem alguma distância não tem faltância falta uns projetos não tem falta uns projetos não tem falta uns projetos nojento ficava de mitose nos separando não tem falta uns projetos 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 é longo o bagulho essa pistola tem que ir de perto é difícil pra matar muita gente de longe vai ser difícil que é pistola Apoio time death-match Da puta tupla, isso aqui não lê, gente. Puta depois, se tiver tupla, faz uma tupla, gente. Não, não, se foda-lhe. Hum, não lê, não lê. Opa lá Opa lá Vamos lá! Boa noite O que aconteceu? Toma! Eu vou sair daqui. O que é isso? Nossa, faltou mais um tiro só O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?